Olá, o meu nome é Ramiro Vicente, estou aqui num evento organizado na Ilha da Madeira, no Funchal, fui convidado para este projeto em março de 2013, andei umas semanas a pensar no projeto, decidi entrar em abril, desde aí até hoje não parei mais de apresentar o projeto, tenho centenas de pessoas na minha organização, tenho pessoas de cerca de 10 países, estou no programa de liderança, já anteriormente tinha participado em outros multiníveis e em nenhum outro eu encontrei tanta rentabilidade quanto um pouco investimento. O que eu vos posso aconselhar a todos os que estão a ouvir neste momento e a ver através deste vídeo, a que acreditem na pessoa que vos convidou, entrem neste projeto porque o projeto vale a pena e o projeto ainda não começou em Portugal. Obrigado a todos.